Olá! Todo mundo trabalha! Oi? Oi? Ai meu Deus! Edson! Essa casa é minha? Eu não estou entrando no lugar errado não! Se entrar no lugar errado, o dono vai botar você para correr! Tu que fez isso? Quem foi com os filhos? Ai que delícia gente! Olha minha casa gente! Que coisa linda! Ai Youtube! Está passando pela transformação ainda! Meu pai! Acredito! Que coisa linda que estão fazendo aqui! Meu pai! Olha para isso! A casa dos meus sonhos! Olha faz que delícia! Gente! Ah! Ai gente! Não! Mudaram tudo! Quebraram tudo! Ai meu pai! Por isso que eu trouxe minha mulher está tudo novo! Se você imagina! O que eu trouxe está tudo novo! E tudo azul gente! Ai! Mas viraram mesmo a casa! Rapaz! Que lindo! Eita! Eita! Beleza! Pura! Até limão! Olha o pai! Olha isso! Eita! Que lindo! Eita! Estou vaiando meus sonhos! Gente do céu! Olha para isso! Que fizeram! Olha pessoal! Olha que lindo! Eita pai! Olha para isso gente! Olha que delícia! Que reforma maravilhosa! Gostei de ver gente! Aí sim! É casa de gente! Olha que vinha! E essa gente é sua né? A casa de gente! Viu? Nossa mía! Nossa mía! Coitada minha! Quando ele veio da última vez aqui já estava metendo a mão já! É mesmo! E guarda fofoca é ele! Não é mais ninguém não! Porque eu já tinha... O seu banheiro? O seu banheiro está fazendo! Deixa ver o banheiro! É o que eu queria né? É! Tudo como você queria! Que lindo! Viu? Olha que eu fiz aqui! Minha Leia! Agora meus armários saem! Sai! Olha gente! Esses armários aqui! Centenário! Documentário! Mas vai sair! Gente! Tá chique! Show! 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 Show de bola! Viu? A casa pessoal! Olha para isso! Vai ficar ainda melhor! Que show! Gente! Gostei da... Gente! Olha o seu jardim lá fora de novo! É! Olha o jardim lá fora de novo! Cuidado que velho não desce de coisa assim! Olha o seu jardim lá de novo! Coisa de noite! Coisa de noite! É mesmo! Coisa de noite! Esse jardim é lindo! Mãe se apaixonou! Já quer fazer lá! Oi! Oi! Aquele pedacinho de água! Que chato! Gente! Tira a foto aí! Para montar meu YouTube agora! Bota aí! Bota aí! Danila! Bota assim! Pera aí! Que é do lado de lá! Como é? É HD! É? Que bota na televisão! É? Ei, Dani! É HD! Ei, mãe! Edson! Vem aqui, meu filho! Não interessa! Retrato! Vai tirar retrato, Edson! Vai tirar retrato, Edson! Vai tirar retrato! É! Vai tirar retrato, Edson! Vai tirar retrato! É! É! O que eu sou? Quem é? Sou eu! É! 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 As plantas! É! É! Oh! Delícia! É! É! É!